Eu tô seguindo uma novinha que não para de postar Todo dia, toda hora, rebolando sem parar Já mandei uma mensagem, ela falou que vai brotar Vem sentando, rebolando que eu vou te macitar Eu tô seguindo uma novinha que não para de postar Todo dia, toda hora, rebolando sem parar Já mandei uma mensagem, ela falou que vai brotar Vem sentando, rebolando que eu vou te macitar Mas ela deixou um aviso, não pode se apaixonar Eu vou sentar gostoso, eu vou sentar gostoso Eu vou sentar gostoso, só pra deixar esse doido Eu tô seguindo uma novinha que não para de postar Todo dia, toda hora, rebolando sem parar Já mandei uma mensagem, ela falou que vai brotar Vem sentando, rebolando que eu vou te macitar Eu tô seguindo uma novinha que não para de postar Todo dia, toda hora, rebolando sem parar Já mandei uma mensagem, ela falou que vai brotar Vem sentando, rebolando que eu vou te macitar Mas ela deixou um aviso, não pode se apaixonar Eu vou sentar gostoso, eu vou sentar gostoso Gustavo Cedês L&M Multimarcas L&M Multimarcas L&M Multimarcas L&M Multimarcas L&M Multimarcas É cinco horas da manhã, eu saindo da vaquejada Galera na bagaceira e elas rebolando Eu sou o campeão da noite, famoso rei dos vaqueiros Por isso que elas querem o meu corpo o tempo inteiro Cinco horas da manhã, eu saindo da vaquejada Galera na bagaceira e elas rebolando Eu sou o campeão da noite, famoso rei dos vaqueiros Por isso que elas querem o meu corpo o tempo inteiro Na vaquejada, ela se arruma, joga a bunda Para a bunda, mexe a bunda e vai sentando sem parar Depois das cinco horas, continua para a bunda Mexe a bunda, vai sentando, vai clarear Na vaquejada, ela se arruma, joga a bunda Para a bunda, mexe a bunda e vai sentando sem parar Depois das cinco horas, continua para a bunda Mexe a bunda e vai sentando, vai clarear Não pode ela se arruma e joga o meu corpo É me testa o beat, eu sou o nome de Bruno Deixa sucesso meu filho Depois das cinco horas, me ganhou, me parou E deixa a bunda, vai clarear É cinco horas da manhã, eu saindo da vaquejada Galera na bagaceira, ela rebolando a raba Eu sou o campeão da noite, famoso rei dos vaqueiros Por isso que elas querem o meu corpo o tempo inteiro Cinco horas da manhã, eu saindo da vaquejada Galera na bagaceira, elas rebolando a raba Sou o campeão da noite, famoso rei dos vaqueiros Por isso que elas querem o meu corpo o tempo inteiro Na vaquejada, ela se arruma, joga a bunda Para a bunda, mexe a bunda e vai sentando sem parar Depois das cinco horas, continua o parabuna Mexe a bunda e vai sentando, vai clarear Na vaquejada, ela se arruma, joga a bunda Para a bunda, mexe a bunda e vai sentando sem parar Depois das cinco horas, continua o parabuna Mexe a bunda e vai sentando, vai clarear R.E. Gravações, Vilasson, empresário Equipe de boi dois, Marcos Braga Para a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda Para a bunda, mexe a bunda Para a bunda, mexe a bunda Sem parar Depois das cinco horas, continua o parabuna Mexe a bunda, mexe a bunda Vai clarear A poeira já subiu, foi na pegada do piseiro A festa do interior, de janeiro a janeiro O paredão foi de bar e as gata perde a linha O clima ficou quente depois de umas vitas Depois de duas nozes, olha o que aconteceu Me levou, foi pra vial e no escuro me envolveu Eu bebido tequila, me deixei boi animada Me danei do mato, eu quero ver na pelada Quero um lobe bem quentinho, na pegada do piseiro Segurando o cabelo, pode me pegar de jeito Eu bebido tequila, me deixei boi animada Me danei do mato, eu quero ver na pelada Quero um lobe bem quentinho, na pegada do piseiro Segurando o cabelo, pode me pegar de jeito Bora, Clébio! Tem mais produções, SK depósito de bebidas A poeira já subiu, foi na pegada do piseiro Fecha do interior, de janeiro a janeiro O paredão foi de bar e as gata perde a linha O clima ficou quente depois de umas vitas Depois de duas nozes, olha o que aconteceu Me levou, foi pra vial e no escuro me envolveu Eu bebido tequila, me deixei boi animada O clima, me danei do mato, eu quero ver na pelada Quero um lobe bem quentinho, na pegada do piseiro Segurando o cabelo, pode me pegar de jeito Eu bebido tequila, me deixei boi animada O clima, me danei do mato, eu quero ver na pelada Quero um lobe bem quentinho, na pegada do piseiro Segurando o cabelo, pode me pegar de jeito Turma do piseiro, equipe forrozeiro de Tianguá Turma Zé Calouro, galera da turma do Seca Litro Flavinho da Mídia, fecho do desmateiro Tô vendo nada É o Black Card, bebê O que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no baião da terra que ela se destaca De juju na pasta, ela corta em portada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Com outra pasta é brava que não dá pra recusar Vai nascer com a poquinha, moça 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 Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Uma proposta é brava que não dá pra recusar Quando o ralho está limpo, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer cê, vamos Quando o ralho está limpo, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer cê, vamos Quando o ralho está limpo, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer cê, vamos Quando o ralho está limpo, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer cê, vamos Quando o ralho está limpo, vai descendo com a boquinha moça Que velha mix, acessórios Amorado, serviço, materiais Para Rubio, Suárez, Móveis Parceiro Gesso Barbeiro R10, o corte Tô vendo nada Uma amiga minha chamou mais duas Nã, 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 nã Elas queriam fazer loucuras Nã, 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 nã Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura e já pode se preparar Nós quatro na cama e só o quarto pra registrar Hoje tem Kama Sutra, eu não quero ir embora Hoje tem nã, 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 nã E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem nã, 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 nã Hoje tem Kama Sutra, eu não quero ir embora Hoje tem nã, 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 nã E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem nã, 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 nã Uma amiga minha chamou mais duas Elas queriam fazer loucuras Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, eu não quero ir embora Hoje tem nananana E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem nananana Hoje tem cama sutra, eu não quero ir embora Hoje tem nananana E vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Hoje tem nananana Tá ok? Tá gostoso? Tão jogado não? Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever, cê deu pacotão Bolaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Que papi, faz assim, vem que vem, que vem em mim Que hoje, hoje eu tô paci Tô paci, tô paci, tô paci Tá ok? Tá gostoso? Então joga tudão Outra vez, vem que vem, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever, cê deu pacotão Bolaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Que papi, faz assim, vem que vem, que vem em mim Que hoje, hoje eu tô paci Tô paci, tô paci, tô paci Tô vendo nada J.R. Gravações Laércio de Inflações Saveiro da Bicha Gustavo C.D. de Viçosa Mara Lúcio Cachaça e Esmeralda Música Fica doido Morra pra cá de bebê Música Eu chamei a Morena pra assistir uma Netflix Vai ser tudo no sigilo, vai ser tudo no escondido Ela pedindo bota por baixo e empurrando por cima Ela pedindo bota por baixo e empurrando por cima Eu chamei a morena pra assistir uma Netflix Mas é tudo no sigilo, tudo no escondido Ela pedindo bota por baixo e eu empurrando por cima Ela pedindo bota por baixo e eu empurrando por cima Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem conversar o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem conversar o filme Eu chamei a morena pra assistir uma Netflix Vai ser tudo no sigilo, vai ser tudo no escondido Ela pedindo bota por baixo e eu empurrando por cima Ela pedindo bota por baixo e eu empurrando por cima Eu chamei a morena pra assistir uma Netflix Vai ser tudo no sigilo, tudo no escondido Ela pedindo bota por baixo e eu empurrando por cima Ela pedindo bota por baixo e eu empurrando por cima Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem conversar o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem conversar o filme Agora caiu da mídia Sinclair C10 Hard C10 LL Fazende Black House Party Pets O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando O piseiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá rolando O paredão já tá rolando Paranjota de vocações O paredão já tá tocando, o piseiro já tá rolando No desmantelo da bagaceira aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando, o piseiro já tá rolando No desmantelo da bagaceira aumenta o som que ela tá dançando Que bela mix e acessórios, viu suas móveis, alvoraram serviços materiais Para o Francisco Portela, Reinaldo Tavações, Policedês, Kelsson e Lugações Jorotas Cedês Jorotas Cedês Tô pronto e preparado, partiu pra vaquejada, dança piseiro colado Junto com a mulherada, dinheiro não tenho não, só fama de pegador Puxa meu DJ, o desmantelo começou Tô pronto e preparado, partiu pra vaquejada, dança piseiro colado Junto com a mulherada, dinheiro não tenho não, só fama de pegador Puxa meu DJ, o desmantelo começou Jorotas Cedês Tô pronto e preparado, partiu pra vaquejada, dança piseiro colado Junto com a mulherada, dinheiro não tenho não, só fama de pegador Puxa meu DJ, o desmantelo começou Tô pronto e preparado, partiu pra vaquejada, dança piseiro colado Junto com a mulherada, dinheiro não tenho não, só fama de pegador Puxa meu DJ, o desmantelo começou Jorotas Cedês Jorotas Cedês Jorotas Cedês Chegou o fim de semana, é só pra recurtição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra nós botar com pressão É o doido rapaz, então não se confunda não Chegou o fim de semana, é só pra recurtição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra nós botar com pressão Sem nada de mimimi Ela vai sentar pra mim, rebolar assim Vai descendo, vai, devagar Então joga o copozão, balança o paredão Vai descendo, vai, me chama na pressão Mas ela vai sentar pra mim, rebolar assim Vai descendo, vai, devagar Então joga o copozão, balança o paredão Vai descendo, vai, me chama na pressão Chamei a danadinha pra nós botar com pressão Olha, chegou o fim de semana, é só pra recurtição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra nós botar com pressão É o doidinho, rapaz, então não se confunda não Chegou o fim de semana, é só pra recurtição Mandei lavar meu carro e regular meu paredão Chamei a danadinha pra nós botar com pressão Sem nada de mimimi Ela vai sentar pra mim, rebolar assim Vai descendo, vai, devagar Então joga o copozão, balança o paredão Vai descendo, vai, me chama na pressão Mas ela vai sentar pra mim, rebolar assim Vai descendo, vai, devagar Então joga o copozão, balança o paredão Vai descendo, vai, me chama na pressão Chamei a danadinha pra nós botar com pressão Gustavo Cerejo de Vistosa Valeu em mídia Tô hoje em gravações Vem o paredão Ah, de Médicos Paredão da Rússia Agora é o Jovelliano Equipadora de estacletes Chamei a danadinha pra nós botar com pressão 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 É pra bater no médio, é pra tocar no paredão Minha banda é forroseira, bota o forro pra dançar É no caixão na cara, eu disse, pode copiar No swing é pesado e não tem comparação É pra bater no médio, é pra tocar no paredão Swing aqui tem leite, não aguenta, se esconde Quer forró pesado, vem dançar aqui com o Sony Swing aqui tem leite, não aguenta, se esconde Quer forró pesado, vem dançar aqui com o Sony Swing aqui tem leite, não aguenta, se esconde Quer forró pesado, vem dançar aqui com o Sony Swing aqui tem leite, não aguenta, se esconde Quer forró pesado, vem dançar aqui com o Sony A minha banda é forroseira, bota o forro pra dançar É no caixão na cara, eu disse, pode copiar No swing é pesado e não tem comparação É pra bater no médio, é pra tocar A minha banda é forroseira, bota o povo pra dançar É no caixão na cara, eu disse, pode copiar No swing é pesado e não tem comparação É pra bater no médio, é pra tocar no paredão Swing aqui tem leite, não aguenta, se esconde Quer forró pesado, vem dançar aqui com o Sony Swing aqui tem leite, não aguenta, se esconde Quer forró pesado, vem dançar Mas o swing aqui tem leite, não aguenta, se esconde Quer forró pesado, vem dançar aqui com o Sony Chama, bebê Paramos do cabeção, para o baiano J.T. tornearia, brilho J.T. carvalho, vale a sorte, irmão Ele só usa lacorte de relógio smart, só de cordão de ouro É um playboyzinho da night, pensa num cara que curte Mesmo sem trabalhar, só bebe royal salute Mas deixa eu te perguntar Por que tu não assume essa grana que tu lança? Por que tu não assume essa grana que tu lança? Assume, boyzinho, a coroa que te banca 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 Ele só usa lacorte de relógio smart, só de cordão de ouro É o playboyzinho da Nike, pensa num cara que curte Mesmo sem trabalhar, só bebe Royal Salute Mas deixa eu te perguntar Por que tu não assume essa grana que tu lança? Assume, boyzinho, a coroa que te baca Assume, boyzinho, a coroa que te baca Por que tu não assume essa grana que tu lança? Assume, boyzinho, a coroa que te baca Assume, boyzinho, a coroa que te baca É o placar de bebê 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 Ei, tu tá sabendo Hoje tem revoada e eu não tô nem vendo Ei, tu tá ligado Quando sou eu que chamo É tudo organizado E para não ser meio de piscina, sem contar o tanto de novinha Tu vai enlouquecer Por mais gata que a outra Tá ligado, a coisa é louca Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer R.N. Gravações 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 Olha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena por cima que a volta Ebolando devagar, não vai sentando 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 Vai colocar Vai sentando Vai sentando